Surgem novas imagens do episódio especial inédito de Yu Yu Hakusho Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jeco e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Depois do Start Você que já é inscrito aqui já sabe que agora em outubro será lançado um episódio especial referente a comemoração dos 25 anos do anime Yu Yu Hakusho Não tá lembrado? Vamos dar uma relembrada E a primeira história que é o primeiro OVA é o Two Shoots que vai contar sobre a amizade entre Kurama e o Riei Já o segundo OVA que é a segunda história o Noruka Soruka vai adaptar um dos últimos capítulos do mangá Em que toda a turma está reunida para enfrentar uma tomada de reféns por terrorista lá no mundo espiritual Vale lembrar que este OVA especial virá com a caixa de Burrei do anime E que ainda não há previsão para sua chegada oficial aqui no Brasil No total foram 8 imagens inéditas Então vamos ver e dar uma olhada e ver como ficaram Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma